Eu quero ver, quero ver, sangue! O batalha do bra одним mais, bolsas, zugere! Tá ligado, meu parceiro? Eu vou que vou, porque aqui eu sou honro Um brasileiro pódio com a mulek, se eu levantar, eu vou cair Pode bair, que sempre mano, eu nunca vou desistir Independente meu parceiro, ta onde eu estou? Se é minha casa ou não, aqui você se estrepou Tá ligado, vem de longe, b maar, mov a chorona Aí Tiago, pódio com a mulek, seu pin eu tô narrando Então se liga, pódio com o camarada Se eu cair, eu levanto e bato na sua cara Pode pra parceiro, não vou desistir, eu ponho a cara E eu rumo, amor, quebrado e cabelo Então o John tem misturado, tá ligado, é lá da lado Aí, Thiago, eu quero ver o seu improvisado Aí, você nunca vai desistir, eu bato pra plateia Hoje eu te mato e você muda essa ideia Sabe por quê? Você vai desistir Você tá vendo o chão, né, frutão? É lá que você vai cair Eu já te sinto, você é um cuzão Você narra a minha derrota Desculpa aí, mano, fogão Fogão que você não é, você não tem a ideia E vai vendo que agora eu já falo pra plateia Sabe por quê? Você é um puta canalha Quer narrar, vai no futebol, hoje aqui vai ser batalha Então, fica preparado Eu ia ver que você falou, só que mano, você nunca no reinado Sabe por quê? Eu faço pro povo CK, levanta, foda-se, eu te bato e CK de novo É simples, família, o momento tá curto Votação rápida, é isso Barulho pra quem gostou das rimas do CK Barulho pra quem gostou das rimas do Thiago Se é algum a zero, terminou, começa Deve bate-cabeça no chão, não, seu cuzão Hoje tem bate-cabeça, sua cabeça no chão Então, cê tá entendendo, isso é rima Cê tá ligado, tudo é que eu faço com disciplina Batalha é da quadra, cê assuma Só que é uma pena que cê não se enquadra em porra nenhuma Isso vai recluir, conhecia Esse moleque não manda magia Sabe por que que vão ser cabaço? Apenas o teu jacaré, hoje ele arranca o teu braço Sabe por que? Cê goste, fala que eu sou boy E o cara tá usando o lacoste Aí, cês vê como é contraditório E hoje essa porra vai virar seu velório Eu quero que se foda na real Eu faço freestyle independente da minha classe social Aê família Aqui, ó Todo mundo numa só voz Isso dá mó creta, mano Mata ele, 30 segundos Eu quero ver, quero ver Sai que ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele Aê menor, pode fazer Falou que vai me deixar no chão Mas eu levanto esse toque o bicho papão Dos seus pesadelos, tá ligado, camarada Me deixar no chão é fácil Fala, quero ver provar na cara Então se liga, ei, parceiro Atropelo o beat, se atropelo também Porque eu sou mais ligeiro Então se liga, paisa, nós faz um bate-rota Vê se bate-rota, eu já dar a sua derrota novamente Seu palhaço ou seu capaço Vai me deixar no chão, mas acabo com o seu passo Aqui mesmo vai ser na batalha da quadra Se liga, litinha, te voltei o próprio Não faz nada, mulher louca, deixa eu te falar O Mike travou e eu travei Mas pode pá, que se eu cair eu vou levantar mais uma vez É isso mesmo, votação Barulho pra quem gostou das rimas do Thiago Barulho pra quem gostou das rimas do CK Thiago passando para a próxima fase